A caminhuda pega, eu vou que vou Ela chegando e o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada, passando a vaga Filipe Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões A caminhuda pega, eu vou que vou Ela vem chegando e o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada, passando a vaga É um abraço, eu vou te cantinho, ela me chamou Eu sempre vou te cantinho, ela me chamou Vai, senta, relaxa esses olhos Vai, senta, quero Já tem que sorriso Vai, senta, quero Já tem que sorriso Olha o balanço FSBB Fala, gato Estou se não, suíra Ai Eu fui pro baile Na má intenção Avistei a novinha do peitinho E do mundão Chamei pra casa, ela me deu atenção Disse eu aceito Mas só tenho a condição De luz acesanã O escurinho do meu quarto É novinha, perde a vergonha O escurinho do meu quarto É novinha, vai, vai, vai O de ladinho, ela toma Empinou, ela toma No claro ela é santinha No escuro é safadona De ladinho, ela toma Empinou, ela toma No claro ela é santinha No escuro é safadona Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Aê Vai, 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 vai Eu fui pro baile Na má intenção Avistei a novinha do peitinho E do mundão Chamei pra casa, ela não deu atenção E se eu aceito Mas só tenho a condição De luz acesa não Que eu tenho vergonha O escurinho do meu quarto É novinha, perde a vergonha O escurinho do meu quarto A novinha, tô de ladinho Ela toma, empinou, ela toma No claro ela é santinha No escuro é safadona Tô de ladinho e ela toma Empinou, ela toma No claro ela é santinha No escuro é safadona Filipe! Tô de tênis na mágica! Sendo barilhados, fisca melhor Balançar, balançar, balançar LFS Hoje tu vai kickar, tu vai rebolar Só no macetinho tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar Só cortadão com pressão vai Toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando ar Só cortadão com pressão vai Toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando ar Eu vou botar, vou botar Vou botar gançoso Baixo pra cima, decima pra baixo Vou botar, vou botar, vou botar gançoso Baixo pra cima, decima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Mais um show com a qualidade Deivinho Cravações Deivinho Cravações, o rei dos paredões Balançar, balançar, balançar O outro vai kickar, tu vai rebolar Só no macetinho tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar Só cortadão com pressão vai Toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando ar Só cortadão com pressão vai Toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando ar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Baixo pra cima, decima pra baixo Eu vou botar, vou botar Gostoso Baixo pra cima, de cima, pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Baixo pra cima, de cima, pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Baixo pra cima, de cima, pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar Empurra! Fim, flipé! Fim, flipé! Pode aumentar, pode aumentar, que deu listose Eu sou o Life Academia, super conecte a minha internet Olha, Felipe, olha, Felipe Olha, cara 202 Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Cheio de meu rique Aproveita que ninguém tá aqui Vou dentro de você, quero sentir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só ela que sabe e faz assim Vou tirar sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala se eu posso te fuder sem hora pra cá Sempre me afundando, ela te entrega de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Pra ficar na sua memória Ficar na sua memória Sei da sua intenção só pelo jeito que ela é Desse jeito que ela é encosta Me fala se é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você Topa, topa Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Eu nunca paro só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Você me prelou, me vem Aproveita que ninguém tá aqui Vou dentro de você, quero sentir Vou descer como eu peço pra assistir Vou descer como eu peço pra assistir Balança Felipe Estude o ré agora Ah Ah Sussa Balança do bordo Faz subir fumaça Vou sarrar na peça Agora que camufada Vou descer na peça Ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talha Joga 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 pra tropa dos caras de talha Uh O Balanço O site de arco Focus Sinta pra bandidão Sinta pra bandidão Que quer pra bandidão No balanço da fiaça e vem mexendo o popozão Rebolando a sua raba e vem descendo até o chão Quica pra bandidão, cê tá pra bandidão Lançando o boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça igual aqui camuflada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de cara Joga com 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 tropa dos caras de cara Mais um show com a qualidade Devinho Gravações, Devinho Gravações O rei dos paredões Sou do Mario Mix, seu negócio é meu Superconect a vida, né? O novinho é brotar na treta, tu vai Vem pra tropa bandidão, cê tá pra bandidão Senta pra bandidão, cê tá pra bandidão É bolando a sua raba, vem descendo até o chão No balanço da fia se vem mexendo o fofosão Senta pra bandidão, cê tá pra bandidão Lançando o boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça igual aqui camuflada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar com tropa dos caras de cara Joga 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 com tropa dos caras de cara É o nome de W.A.B. Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Rádio e copo na mão Dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Rádio e copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, empurra, empurra Vai, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Ela é enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra FF Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Rádio e copo na mão Dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchedo o copo dela E ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Ela é eu enchedo o copo dela E ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, 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 empurra Olha eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Eu sei que eu gostei agora, saúde Estúdio Record, Estúdio Play Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Tento mais de mim, não sai teu cheiro Empregue e não, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covardia sua E pra te esquecer, te largar da minha vida, sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, fela da puta E só me maltrata, bate, bate e machuca Porém não é tu julgar uma missão desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, fela da puta E só me maltrata, bate e machuca Porém não é tu julgar uma missão desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Emprego e não, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covardia sua E pra te esquecer, te largar da minha vida, sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, fela da puta E só me maltrata, bate e machuca Porém não é tu julgar uma missão desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, fela da puta E só me maltrata, bate e machuca Porém não é tu julgar uma missão desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Porém não é tu julgar, só penso no teu beijo Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descende em câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim Quando ela senta, ela faz o gemidinho Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descende em câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim Quando ela senta, ela capricha o gemidinho Vamos ver de novo, vira bem Ai, Dudu Estúdio Reca Jora no sonho, vai Epa Ela é malvada, ela é sedenta Ela capixando a sentada, dancendo em câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim Quando ela senta, ela faz o gemidinho Ela é malvada, ela é sedenta Ela capixando a sentada, dancendo em câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim Quando ela senta, ela faz o gemidinho É no balanço, bebê É fia, se deu jeito, tá muito fero É no balanço, bebê Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo é um brinde, é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode ficar comigo pro que der e vier É... Eu e você já tava escrito nas estrelas Quer amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo é um brinde Aliança no dedo é um brinde, é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode ficar comigo pro que der e vier Pode ficar comigo pro que der e vier É... 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 Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Te amo tanto, bebê Que balanço! Nossa senhora! Puxa, velho, vamos lá! Eu, meu amor, já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sei que vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena A nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ter Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Eu, meu amor, já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sei que vou Dá tudo de mim que vale a pena E está contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ter Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Te amar, te amar, te amar Super conecte, a minha internet, bebê Pisca no meu mar Olha o balanço, olha o balanço Bora meu golzinho Vambora, vambora De long beach barbearia Bora marquinho E aí, bebê Sucesso Aquele sol Aquele sol caro vai Ah Ovi via na kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa robinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão Do nada ela venceu na vida E o povo como é, trabalha com o que é essa nova Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa nova tem olifas Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa nova tem olifas Eu vivia na kitneto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada ela venceu na vida E o povo como é, trabalha com o que é essa nova Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa nova tem olifas Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa nova tem olifas É o que? É o balanço Felipe Coloca sentimento aí, maestro Vai com calma aí, moça Acabei, acabei de terminar Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Tá se perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Aqui há um mês e pouco igual eu tô agora Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Tá se perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Aqui há um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Aqui há um mês e pouco igual eu tô agora Vai com calma aí moça